E aí, amor! O particularly é um huddle! Você vai pegar um chave com o Flamengo! E aí, ô! Ô, Bate! Próximo, ele vinha! Sobrando, ele vinha, ele vinha só Sobrando, ele vinha e a calma, sobrando! E aí, ô! E aí! Pá, pá, pá! É o chave! É o chave! É o chave em cima, rapaz! Só amarelo! Tá preparado, ô coque! eu pedi eu pedi eu pedi eu pedi eu pedi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL